Então, quinta-feira, 9 de junho, décima rodada, com transmissão da TV Faster, às 7h30 da noite tivemos o 11 de maio enfrentando o Tubarão, 11 de maio venceu pelo placar de 4x3 a equipe do Tubarão, esse jogo válido pelo Grupo B, o Gabriel Gustavo, da equipe do 11 de maio, foi eleito o craque da partida, os gols do 11 de maio foram marcados pelo Gabriel duas vezes, Felipe e Edilson, já os gols do Tubarão foram marcados pelo Cabeça, Buiu e Biel, mas Jorge, comentar um pouquinho desse jogo, 11 de maio 4, Tubarão 3, pela Copa San José. Então, a equipe do Tubarão tinha que ganhar, vencer a partida e ainda tinha que torcer para a equipe do Concef de se perder para a equipe do Canabrava, e acabou sendo surpreendida pela equipe de Tietê, a equipe de Tietê do 11 de maio vieram só com o jogador, vieram com os seis jogadores apenas, e fizeram uma bela partida, o Edilson foi um grande destaque dessa equipe, jogou muito, e a equipe acabou surpreendendo a equipe do Tubarão, e acabou vencendo, despedindo aí praticamente da Copa Futsal São José com a vitória frente à equipe do Tubarão. É bem lembrado pelo Paulo que as duas equipes não têm mais chances de classificação, então, 11 de maio e Tubarão dão um adeus aí à Copa São José de Futsal. No jogo das 8 horas da noite, o Bola Mais Um venceu o 30 de fevereiro pelo placar de 6x4, esse jogo valido pelo Grupo C. O Dinho do Bola Mais Um foi eleito o craque da partida, os gols do Bola Mais Um, Dinho duas vezes, Eric duas vezes, Henrique e Diego, e, ó, dupla sertaneja, hein? E os gols do 30 de fevereiro, Marcinho três vezes e Vitinho marcaram. Jorge, comentar rapidinho sobre o jogo. Ah, foi um jogaço, eu fiz esse jogo, né, ao lado do Rodrigo, foi um belo jogo aqui do 30 de fevereiro aí, vinha de uma vitória e, por outro lado, acabou enfrentando uma fortíssima equipe, né, o Bola Mais Um, Tatuí, uma fortíssima equipe, foi um jogo equilibrado, mas a equipe do Bola Mais Um acabou sendo mais eficiente durante a partida e acabou vencendo, então, a equipe do 30 de fevereiro aí, mas foi um jogaço de bola entre as duas equipes. Falando em classificação, o Bola Mais Um se classificou em primeiro pelo Grupo C e a equipe do 30 de fevereiro ainda espera aí a última rodada do grupo, dos outros jogos do Grupo C aí, pra ver se vai avançar ou não na competição. E, fechando aí os jogos da quinta-feira, às oito e meia, tivemos o Subvéio e Pareia, Pareia venceu pelo placar de três a dois, jogo válido esse pelo Grupo A, o goleiro Matheus Fogaça, do Subvéio, foi eleito o craque da partida, os gols do Pareia, Tainan, Ivan e Kaique, os gols do Subvéio, Arthur e Márcio, Jorge. Esse foi um jogaço de bola. Olha, fazia muito tempo que eu não via um jogo tão decisivo. A equipe do Subvéio acabou saindo na frente, abriu 2x0, aí a equipe do Pareia não desistiu, segundo tempo, segundo período, jogou com o jogador linha, e aí fez a diferença. Acabou aí empatando a partida, e no finalzinho, faltando poucos segundos, a equipe do Pareia acabou fazendo o terceiro gol, decretando então a vitória, frente a fortíssima equipe do Subvéio, foi a primeira derrota da equipe do Subvéio, portanto a equipe do Pareia é realmente uma equipe muito forte, e realmente no último jogo aí, na quinta-feira, mostrou que realmente é uma equipe fortíssima, e com certeza almeja aí a fazer a grande final dessa Copa de São. A equipe do Pareia classificou para as quartas de final, e a equipe do Subvéio aguarda aí a última rodada de sexta-feira, para ver se se classifica ou não. Na sexta-feira, dia 10, 11ª rodada, 7h30, Antes do Bar 5, Sampaio 5, esse jogo válido pelo Grupo D. O Tales Rocha do Antes do Bar foi eleito o craque da partida. Os gols do Antes do Bar, Tales Rocha 3x, Gui Muniz e Daniel marcaram, e os gols do Sampaio, Paulo Henrique, Igor 2x e Giovani marcaram para o Sampaio. Deixa eu ver aqui, de classificação, antes do Bar e Sampaio, as duas equipes se classificaram pelo Grupo D, Antes do Bar se classificou em primeiro, e a equipe do Sampaio se classificou em segundo. Legal né Jorge, duas equipes aí empatando em 5x5 e se classificando para a próxima fase. Muito legal, interessante né, duas equipes de Serquilho, a equipe do Sampaio com a nova equipe, Campo e agora futsal, realmente parabéns aí, com certeza vai continuar aí, abrilhantando aí um belo futsal aí na segunda fase. Às 8 horas da noite tivemos Union 13, Exótica 5, jogo valido pelo Grupo C. Marcelo Silva do Union foi eleito o craque da partida. Os gols do Union, Marcelo Silva 7x, Leonardo 3x e Igor Silva também 3x. Já o Exótica, Bruno marcou 4x e Jefferson marcou 1x. Com o resultado, a equipe do Union os classificou em segundo lugar do seu grupo e a equipe do Bola mais um acabou ficando em primeiro lá do grupo que a gente já comentou. O Exótica e o 30 de fevereiro foram eliminados com esse resultado. Comentar um pouquinho Jorge desse jogo aí, o Union que precisava da vitória conseguiu os classificou em segundo do grupo. É, até que o Clebinha estava lá durante a semana né, e aí esteve aqui também, esteve aqui conosco também. Sim, na terça-feira. Na terça-feira ele falava desse jogo que era importante né, que dependia de uma vitória para classificar. E assim conseguiram, e aí então está classificado a equipe do Union no futsal. Fechando então essa 11ª rodada, às 8h30 tivemos Conceptos e Canabrava 5x5 pelo Grupo B. Os dois goleiros foram eleitos os craques, goleiro Alisson e o goleiro Murilo aí, respectivamente, Pareia e Canabrava e Conceptos como o melhor da partida. Os gols do Conceptos, Alencar duas vezes, Jacinto, Sansão e Léo. Os gols do Canabrava, Lucas Arder duas vezes, Lucas Ovaro, Matheus e Bruno. Com o resultado, a equipe do Canabrava e Conceptos estão classificadas, mas ainda não sabem qual a posição devido a Conceptos ter um jogo aí na sexta-feira. Paulo vai comentar sobre esse jogo, Paulo? O jogo do Conceptos do Canabrava? O Jorge está apontando ali? Por que? Teve polêmico? O que que teve? Não, foi um dos melhores, se não me engano, o melhor jogo do campeonato até agora. Um jogão de bola. Para quem gosta de futsal, foi um jogo bem disputado. Eu falo que o futsal, às vezes, tem suas características, né? Na fase, nessa fase de grupos, o último minuto é cronometrado. Então, para você entender como é que foi o jogo, no último minuto do primeiro tempo, saiu dois gols ali, saiu o gol faltando, acho que, 15, faltando cinco segundos saiu o gol do Canabrava. E já no finalzinho do segundo tempo, foi ao contrário. O Conceptos conseguiu buscar o placar nos últimos segundos mesmo. Conseguiu empatar ali 5x5. Um jogão de bola, duas equipes chegam fortes aí. O Canabrava ainda vai reforçar mais a equipe ainda. O Conceptos é uma equipe muito forte, faltou alguns jogadores, mas quem estava lá jogou muito bem. Foi um jogão de bola, um jogo nervoso, mas jogo de quem sabe jogar futsal e tem aquela gana do futsal de verdade ali. Então, as duas equipes merecem classificar, depende só da colocação. É, o Conceptos joga mais um jogo ainda. Então, os dois estão classificados, isso é importante, mas ainda como o Conceptos joga nessa última rodada, para ver se fica em primeiro aí. Sim, e quem ficar em segundo, pega simplesmente o bola mais um. Que é uma equipe fortíssima também. O chaveamento deu esse... Esse confronto aí já de próxima fase. Então, a próxima fase já é um jogo de duas equipes que provavelmente chegariam até a final aí. Que são as equipes assim que mais se despontaram. Só vou ler um recado do Diego aqui então, porque ele desde já agradece as equipes do Grupo B pela participação na competição. 11 de maio, de Tietê, o Jequitibá de Cesário Lange, Tubarão, essas grandes equipes aí que infelizmente não se classificaram. E lembrando então, a equipe do Conceptos Canabrava classificado só vão depender dessa última rodada. E esse que a gente falou foi a penúltima rodada da primeira fase, porque nessa sexta-feira, dia 17, teremos a décima segunda e última rodada da primeira fase. Então, às 8 horas da manhã teremos Ai que Fruta e... Às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite. 20 horas, mais fácil. Obrigado, Paulo. Às 20 horas, Ai que Fruta e União Sebastiani pelo Grupo A. E às 8h30, Conceptos e Tubarão pelo Grupo B. Esses são os jogos aí que definem a primeira fase da competição. Competição que tem como organizador Diego Oliveira, conta com o apoio da Liga Desportiva e também da Setú. Então, sexta-feira aí, última rodada da primeira fase. Semana que vem a gente vê como que ficou aí o chaveamento da Copa San José de Futsal.